Música Só que você diz, 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 diz sobre a minha vida Totalmente sem volta, eu não sei qual é a saída Só que você diz, 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 diz sobre a minha vida Totalmente sem volta, eu não sei qual é a saída Só que você diz, 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 diz sobre a minha vida Totalmente sem volta, eu não sei qual é a saída Vocês que eu só sei viver naquilo doido Eu agarço porque daquela vez eu rompei pro seu lado Só que você disse sobre a minha vida Totalmente sem volta, eu não sei qual é a saída Só que você disse sobre a minha vida Totalmente sem volta, eu não sei qual é a saída Só que você disse sobre a minha vida Totalmente sem volta, eu não sei qual é a saída Escreve, minha menina, por te incomodar o tempo inteiro Eu só penso em rock'n'roll, você e o seu dinheiro E se você decidir, Tina na minha vida Eu também tenholyamいつo na minha vida E com essa situação Eu também tenholyam liquidso na minha vida E com essa situação Tchau, tchau, tchau.